Eu que agradeço, Heron, a oportunidade dessa e quero agradecer você, o seu programa e também cumprimentar os ouvintes. O que afugentou muitos nordestinos nessa diáspora, uma diáspora, que é o excesso de sol e a falta de chuva, hoje já não é mais um dilema, hoje também é uma solução. A energia solar está aí com os grandes potenciais dela. Que perspectivas a senhora vê na Paraíba para esse tipo de investimento e de fomento da energia limpa, energia solar, energia eólica? Pois é, Herondina, que veio com a chuva, o sol, que para a gente era vilão e hoje passa a ser o salvador da pátria. Na verdade, a energia é o principal instrumento para qualquer arranjo produtivo. E a energia solar, que a gente já tem isso, é a abundância, será assim a nossa redenção. Acho que a política tem que trazer essa discussão para os centros de decisão, de tomada de decisão da sua estratégia de governo, a sua estratégia de desenvolvimento do Estado. Nós não podemos se furtar de ter esse diálogo com os arranjos produtivos. A energia solar, nesse momento, é uma estratégia de desenvolvimento e, através dela, a gente pode pensar, sonhar em projetos mais audaciosos. Tem energia, pode ter indústria de forma mais barata, pode ter uma agricultura mais rentável. Se você pegar a região de Pombal, Catolé, Souza e Cajazeiras, a gente tem um solo bom para a agricultura. E antes o vilão, que era o sol que castigava, pode ser hoje aquele que vai proporcionar uma energia, uma irrigação a baixo custo e a gente pode voltar a sonhar. Voltar até montar arranjos produtivos, que no passado foi importante para a gente, o algodão. Quem é que não lembra do arranjo que a gente tinha no sertão, que era exportado? O Brasil exportava, só perdia de Liverpool, na Inglaterra, né? Que era uma grande produção de algodão no sertão, em virtude do sol, em virtude do solo que tinha lá. Recentemente a gente teve um arranjo quase totalmente destruído, que foi a água de coco, em Souza, na região de São Gonçalo. Produção do coco, né? Produção de coco, que foi brutamente penalizada pela questão hídrica, mas que no século XXI isso não poderia ter acontecido. A gente não poderia ter deixado de exterminar uma produção. O coco é uma cultura que demora um pouco, mas o coco do sertão já estava muito consolidado, o seu sabor, a sua venda. Então a gente pode voltar a sonhar e também pode discutir, de lá pode sair algum arranjo produtivo para a gente exportar suco, exportar o próprio algodão, que a gente já tem know-how para isso, tem mão de obra para isso, tem universidade que pode ajudar com isso. O poder público e a iniciativa privada agora tem que conversar. A gente não consegue sair dessa pandemia só na política. Nós não temos as soluções sozinhos. É isso que eu vou perguntar, a senhora falou aí, fez uma crítica sobre a falta de interação entre governos e academia, por exemplo, e o próprio setor produtivo. A senhora está defendendo aí, e já vem há algum tempo essa sua defesa, sobre os potenciais do sertão da Paraíba, por exemplo, para citar um desses potenciais. Eu vejo a senhora falando isso, mas sinto, sim, uma discussão muito pontual. A senhora e pouca gente discutem isso. Não falta também essa interação entre gestores públicos de polos regionais para discutir de forma integrada desenvolvimento? Fica uma coisa assim muito pontual e não há uma grande mobilização que leve com consequência a sério esse tema? Sim, eu concordo que precisa sim de uma liderança maior que possa puxar esse tipo de tema nesse momento, trazer para a ordem do dia essas discussões. Agora, se não partir da gente, eu sou de lá, da minha região, eu quero que a minha região cresça. Para a Paraíba crescer, é necessário que o semiárido cresça também, que o sertão cresça também. Celso Furtado, que foi um grande economista, que foi lá de Pombal e ele sempre dizia, não vejo desenvolvimento do Brasil sem desenvolver o Nordeste. E eu trago para cá esse pensamento de Celso. Não há desenvolvimento na Paraíba sem pensar na região do sertão da Paraíba. Não há. A gente vê os piores indicadores estão lá. Então, se você não melhorar os indicadores de lá, a gente vai formar uma moção de miséria e de pobreza e de uma região totalmente dependente do poder público, dependente da capital, que não vai caber mais essa quantidade de pessoas. Então, há necessidade extrema nesse momento da pandemia, a gente pensar no estado da Paraíba como um todo. Os projetos de desenvolvimento do estado não podem ser de forma generalista, porque o projeto que serve para João Pessoa não é o projeto que serve para Sousa, que serve para o Vale do Piancó. São projetos que têm que respeitar a especificidade de cada região. Agora, a gente carece de políticos que possam pensar, que possam trazer esses temas para a ordem do dia, principalmente nessa retomada, o mundo hoje que se comunica, que se dialoga, o mundo globalizado. Nós temos também muita coisa para a gente discutir. A gente tem agricultura para discutir com o mundo globalizado. A gente tem o mel de abelha, tem o coco, tem a parte têxtil. Tem um arranjo produtivo em catolé do rosto de alumínio bem interessante. Agora, a gente não quer só escutar que o Brasil está, a cada ano, recorde de exportações, naquela região do Mato Pipo, Maranhão, Piauí e Bahia, e Tocantins, recorde de exportação. Sim, mas é recorde de exportação que está gerando o quê na balança comercial para nós aqui do Nordeste? Está aumentando o lucro do agro lá naquela região, está aumentando a receita do poder público a nível nacional, mas não está aumentando essa distribuição na nossa região. A gente precisa discutir não um projeto para a região de lá, mas um projeto para a região de cá. E é essa Paraíba que eu quero discutir. Eu quero discutir essa Paraíba que perpassa não só pela capital, que é importante. Claro que é. É daqui que a gente vende a Paraíba, João Pessoa. Agora, para a gente vender a Paraíba, a gente precisa vender a Paraíba como um todo. E eu quero discutir o sertão. Chegou a nossa vez. Há muito tempo foi retirado da gente essa capacidade, essa igualdade de oportunidade, essa igualdade de pensar a Paraíba como uma região e não segmentada, onde os melhores e maiores projetos ficavam só em João Pessoa e Campina. Eu, como deputada do sertão, quero pensar o sertão como parte desse desenvolvimento. Um prazer enorme estar aqui. Eu sou de uma terra também que tem muitos pensadores. E deixar aqui um pensamento de Celso que a gente usou como lema do nosso governo lá em Pombal e que eu acho bem relevante. Uma frase dele que ele diz, olha, só haverá desenvolvimento ali onde existir um projeto social subjacente. Que é exatamente o envolvimento de todo mundo, do poder público, pensando no desenvolvimento da cidade. Ninguém pode ficar para trás. E com isso eu termino aqui, agradecendo a você.